J. James, áudio e vídeo Eu cheguei Vamos chamar a Ketla Sousa do Maranhão Minha filha Vem aqui, nega, vem lá Chama Para sacudir, pai Lembrei Que É muita raiva Misturada com a tristeza Olha eu chorando Dando porra Lembrei É muita raiva Misturada com a tristeza Olha eu chorando Dando porra, me liga Derrama, derrama A cerveja Já dizia Toca do vale Ai meu Deus Chama, vai Tando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Chama que é sucesso, vai E aí Suíra, irmão Arrocha, vai Já passou no hoje J. James, áudio e vídeo J. James, áudio e vídeo Galera da Vila Boas Azuis, abraço Eu tentei Para Clemilda É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe porque é que tu me tem É porque... Para filho Alves É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Do meu corpo Porque é perto Do seu beijo Do seu corpo Tu tem um toque Que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha onde eu moro, Andrézão Andrézão Vai, vai, vai Sabe porque é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe porque é que tu me tem É porque tu senta, né? De neném Estou percebendo, estou percebendo De neném Bora, Gonçalinho, vai Vai, vai A pinça tá com o salto Fala, Flemilda Esperantina Jota Jamis Áudio e Vídeo Eu fui Fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Basta com mais A atitude Vai, vai, vai Você Se ligando E só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga E aí, a noite quer parar 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 Tô, turbo, turbo, woo Tô, mais vez Machuca, machuca Vai, Clemilda Maschuca, machuca Oi, gente! Ó, valentino que tá vindo nessa droga, ó, valentino! Atenção do jeito de você! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Ó, valentino, gente!